meu porque que o cara fica cravado na terra aqui mano bizarro não sei se era assim não mas né eu acho que não e aí galera tudo beleza eu tô tranquilo galera e estamos aqui com o zelda breath of the wild exatamente galera estamos com o breath of the wild aqui com a gtx gtx to virei nordestino agora né gtx 750t de 2gb e 1.5 3550 16gb de rha DDR3 operando all channel 1333Mhz pra quem não sabe esse 5 aqui ele tem um é um processador de 4 núcleos aí como podem ver aí né de 3.5 GHz tá e aí minha placa de vídeo também é o modelo asus de 2gb tá nada demais tudo padrãozinho tudo estoque zero overclock tá aí até rimou cara começando eu ando nas rimas aqui mano tudo tá mudando né mas falta mudar o microfone carai faz décadas que eu tô com esse microfone mas enfim galera eu fiz vários 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 tweaks aqui né pra melhorar um pouco o desempenho do game mas realmente esse parece ser o limite aqui né que o meu processador consegue alcançar eu digo processador galera porque é quem manda a bala aqui mano é o gpu mano placa de vídeo não manda em nada aqui tá ligado processador 100% o tempo inteiro tá emulador é assim cara é é cpu total mano quem vai mandar o gancho aqui vai ser a cpu né se tu não tem um processador muito forte larga daí não zoeira zoeira fica aí fica aí mas tipo nem o meu é um processador muito forte tá no processador aí tá rodando o jogo a 20 fps tá e olha que eu botei bastante modzinhos de otimização packs gráficos aí né que alguns deles até que melhora um pouquinho o desempenho do jogo mas nada demais não também tá temos o jogo rodando com o v5 desativado né várias configuraçõezinhas aí que logo eu vou mostrar pra vocês mas 20 fps aparenta ser o máximo que ele consegue ele consegue fazer aqui 25 se olhar pra baixo uns 30 também né nas áreas exteriores aqui se a gente entrar ali numa caverninha alguma coisa do tipo que são aquelas áreas internas né o fps fica melhor né mas boa parte do tempo tu vai estar explorando pra cá né e eu tô logo no comecinho do jogo tá e também uma vez eu joguei esse jogo aqui no emulador já e não lembro o que aconteceu depois eu formatei o pc e não instalei de novo né porque emulador é dor de cabeça né mano mas aqui tamo aí de novo né já que eu tô com o emuladorzinho aqui rodando né resolvi testar aqui o breath of the wild com as novas versões tá tô com a versão 16.0 tá pra sair a versão 16.1 tá dia 3 agora na real já deve ter até lançado já ainda não lançou ainda né mas daqui a pouco lança aqui que é uma questão de horas aí tá ligado de manhã cedo talvez ainda faça outro vídeo com um update aí na performance que dizem que melhorou bastante com vulca né quem sabe quem sabe antes de eu entrar ali vou mostrar as configurações gráficas tá vamos entrar no general settings aqui e seguinte isso aqui é coisa básica tá isso aqui não altera em performance nada é aqui que eu altero as coisas tá estamos com o jogo em opengl podia botar em vulca mas eu tô começando em opengl pelo menos por enquanto né shaders pré-compilados deixam automaticamente né porque são shaders aqui do jogo e eles carregam né o jogo dá esses stutters aí porque ele guarda os shaders né na próxima vez que tu jogar ele não dá mais e assim vice-versa né upscale filter tá em bilinear downscale filter também aqui tudo padrão né e eu deixei todas as opções aqui no cantinho da tela pra vocês verem aqui né porque como é um emulador não convém muito usar o mc afterburn né cara já que as informações aqui o riva meio que capta isso aí como se fosse um outro programa e não não pega total precisão tá ligado cada coisa faz aqui bom áudio tive que botar em 48 ms saiu que bagaça esqueci áudio 2 tá porque o jogo tava dando alguns áudio meio quebradinhos aí então tive que arrumar isso aqui tá agora em cpu galera modo tá em triple core recompiler tá isso aqui ajuda um pouco a performance do jogo também deixar no triple core mas só pro zelda breath of the wild né cara que falaram isso aí afinidade ao logical cores também né padrãozinho não mexe em nada ali e debug que foi a única coisa que eu mandei a mais aqui tá custom timer deixei em qpc e timer mm timer accuracy deixei em 1 ms também podia ter botado use semi hook pros vídeos ali e tal mas acabei não botando também isso aqui é bom ativar também né que funciona melhor mais compatibilidade e tal então esse é o jogo rodando em open gl tá não testei ainda em vulcan talvez o teste nesse vídeo mas como eu tô com vários modos aqui de gráficos e compatibilidade eles são pro open gl não vão funcionar em vulcan então é capaz de botar em vulcan rodar até pior mas então vamos botar a tela cheia né como entrar aqui que aqui vai ser um bom exemplo pra ver como que vai estar a performance do game tá vou dar um skip aqui porque já fiz sua parte umas mil vezes e nunca saí daqui tá eu já sempre faço esse começo do jogo aqui tá ligado a parte que ele pega uns poderzinhos ali louco faz umas levitação ali com o bagulho e aí acabei que não saindo daqui depois né os loadings aqui também não tem mistério não carregando tudo de boa rapidinho até bem rapidinho os loadings tomar aquela aguinha né aquela hidratada aí então estamos aqui dentro já no local e como vocês podem perceber já estamos com 30 fps muito bons aqui claro que agora ele vai dar stutters aí né pra compilar os shaders eles compilou 42 shaders só nessa giradinha de câmera aqui então assim o jogo vai indo tá todos os jogos são assim eles tem que compilar todos os shaders aí pra na próxima vez que tu entrar já tá tudo carregado uma vez eu tentei baixar os shaders já e colocar tá ligado na pasta ali pro jogo carregar mas vai de cpu para cpu tá ligado então não adianta o cara mesmo tem que fazer isso aí vamos ativar aqui chica azeite aí né cpu lá diz que tá em 90% 94 tá dando umas osciladas lá meio estranhos né ali não diz muita informação do uso da placa de vídeo né só diz os draw calls lá coisa de processador né e RAM memória RAM tá usando os 4GB né nada demais agora VRAM também não tá usando quase nada né o emulador tem como um dedicado uns 1,790 né megabytes porque basicamente é o que os jogos né do Wii U usam né não passa muito disso também e pra nossa placa que tem 2GB tá muito tranquilo mas é como eu falei né questão de GPU tá muito tranquilo mas não tem mistério não eu ativei aquele especialzinho dele e aí a primeira vez que eu aqui ó podem perceber e aí eu ativo aqui mais uma ação nova e ele vai compilando shaders o bom é que eu deixei escrito ali né para ele mostrar se quando tiver travando é isso que tá acontecendo mesmo né vamos ver não lembro se era se era assim que fazer o bagulho que o bagulho me ensinou ali mas acabei nem lendo tinha que fazer não tinha um log aqui tinha um log né se não me engano magnésis e aí é estranho isso aqui meu se eu não me engano isso aqui funcionava né clicava aqui e era para levitar isso aqui eu não sei se tem a ver com um bagulho aqui onde não funcionou não funcionava as físicas do jogo né general settings gráficos a tá full sync editor só que sei lá o que tem que ativar vamos ver se funcionar agora não funcionou caramba mano eu tinha lido isso aqui aquela hora nem nossa senhora cara bom galera não sei que que rolou lá né não entendi muito bem aconteceu não mas eu não tô conseguindo usar aqui ó a runa aqui direito o normal seria tu botar em ativar aqui né e aí movimentar o objeto para lá e para cá só que bugou aqui cara deve ter sido alguma incompatibilidade aqui né algum 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 tipo de script aqui que não deve ter lido certinho aqui em alguma configuração que eu tenho que ver com mais atenção aqui né mas não tá aqui para ver as mecânicas em si do jogo mas sim o desempenho né mano e basicamente né aqui fora é isso que ele faz mesmo né na casa dos 20 fps aqui não é tão ruim não para um prestador aí de quatro núcleos né esse é o jogo mais pesado aqui do semo né é um dos jogos mais pesados tem muitos jogos aí como super mario world que ainda vou trazer aqui que é muito levinho cara o splatoon 2 também ficou muito levinho depois que carrega né os shaders lá que tu compila todos os shaders dá para jogar o jogo tranquilo eu mesmo já tô avançando bem mais na campanha né entre aspas dele ali tá muito tranquilo cara mas aqui fora esse probleminha que deu aqui nunca tinha acontecido só antes mas lembra que cheguei até completar esse trial aqui já agora não tô conseguindo né não sei que bugou aqui não com a runa aqui cara eu tô com a runa equipada tudo certinho aqui né certo era poder evitar o bagulho né lança ali pá e aí tu ia controlando assim né muito estranho cara nunca vi isso procurei nos fóruns aqui também parece que ninguém teve esse problema não o máximo que eu vi foi de galera que simplesmente apertava o input né o botão e não funcionava mas isso é outro outro assunto né aqui é realmente a mecânica alguma coisa difícil aqui que não tá funcionando certo aqui era para ir aqui pegar aí né mas sei lá o que foi né uma hora ainda vou achar uma solução para isso aqui mas por hora é isso né cara o desempenho do game aqui nessa versão 16.0 né vamos aguardar aí a versão 16.1 se mudar muita coisa né se melhorar bastante o desempenho eu até trago um update desse vídeo aqui quem sabe com esse bug corrigido já né vai ver se tem um bug dessa nova versão mesmo né que a anterior não aconteceu isso bom mas então ficando por aqui então galera valeu mesmo que eu assisti o vídeo até aqui a gente se vê no próximo vídeo